O que é o meu canal? O meu canal é oficial Mas é incrível que eu não termo Mas Eu acho que eu vou sair no próximo domingo E esse domingo? Não sei. Não tenho um domingo não. E esse domingo? Não sei. Não sei. Não sei. É muito melhor. Mas eu não tenho que sair. Não posso deixar ser muito. Não posso deixar ser muito. Não sei. Agora. E aí a a a ó o link o que o eu a gente tem um link na sexta-feira no dia que ele tava gravando o vídeo o link sairia spoiler sairia se vocês assistam no sábado e no domingo no sábado não foi a probabilidade é domingo de madrugada ou de madrugada a madrugada do sábado que eu tô gravando o vídeo agora o 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 domingo eu vou fazer o show do vinho o então seja o 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